Comprei um jogador, mas ele não apareceu no meu time. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês aqui, pessoal. Um exemplo é esse aqui, ó. Você clica pra comprar o jogador e tem somente uma ordem de venda. O que que acontece? Se outra pessoa clicar pra comprar o jogador primeiro do que você, você acaba perdendo esse jogador. Ele vai pra conta da outra pessoa. Isso é um dos motivos, tá? Outro motivo. Você clica pra comprar ele e aí o jogador vai vir pra cá, ó, pra lista de ordens, né? Minhas ordens. Aí você vem aqui e vai clicar aqui em resgatar todos os jogadores. Depois que você resgata, aí sim, você vai poder clicar aqui na casinha, vai poder vir aqui em meu time, clica nele e faz a troca. Aí vai aparecer o jogador aqui que você acabou comprando, tá? Ou então, você não conseguiu fazer a compra do jogador aqui por falta de coins, tá? Ou então, algum bug que acontece aí e aí você acaba não conseguindo comprar aquele jogador. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o likezão. Falou!